Momento Saúde Vamos ver agora aqui no telão como está a vacinação pelo Brasil, vamos lá? Até agora foram distribuídas aí a estados e municípios 147 milhões, 335 mil, 318 doses de vacinas contra a Covid. Dessas doses, 117 milhões, 5 mil, 229 foram aplicadas. 85 milhões, 515 mil, 357 pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou dose única é de mais de 31 milhões, 489 mil.